Onde a voz me chama sobre as almas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar Confiarei Ao teu nome clamarei E além das sombras olharei Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou teu Como és teu Tua graça cobre os meus tempos A forte mão me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca vais falhar E ao teu nome clamarei E além das sombras olharei Se o mar crescer Somente em ti descansarei Pois eu sou teu Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Obrigado.